Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, hoje de mais nada, deixa um like, não custa nada de graça, e estamos aqui gente, o Baro chegou, o negociante do Void retornou, vamos dar uma olhadinha lá gente, mas antes de mais nada né, deixa um like no vídeo, custa nada de graça, né, e vamos ver lá o que nosso Baro trouxe de bom, tá, e cadê o BBT, manda o pessoal dar um like aí, né, taca ali, calma, deixa um like, deixa um like no vídeo, que eu gosto muito gente, deixa um like no vídeo, aperta o sininho, tá, E é o seguinte, vou dar um recadinho aqui, pro pessoal, que tenta dar dislike, mas sabe como que é né, quando na meia noite ele muda de ideia, não sei porquê, eu não tenho a menor ideia porque ele muda de ideia, sabe como que é as coisas né, aquela mão gelada, depois da meia noite, paca o seu pé, Vamos gente, seguinte, vamos clicar aqui ó, ele tá em Saturno, tá, o Baro que chegou, vamos ver o que ele trouxe de interessante, vamos deixar qualquer lugar aqui ó, o monacrônico tá calminho lá, beleza? Ah, o que será que ele veio? Lembrando, ele vem uma sexta-feira sim, e uma sexta-feira não, então quer dizer, no mês ele vem duas vezes por mês, geralmente tá, só se vem alguma coisa muito especial, mas geralmente, duas vezes por mês é quando o Baro vem, tá, então o que você faz? Pega os itens Prime, que não custam muita platina, que são mais lixo, a gente fala, chama lixo Prime, né, se for baratinho lá, você transforma em Ducati, tá, beleza? Vamos ver o que nosso Baro veio... Gente, lembrando, a gente tem um live de segunda a sexta agora, hein, e provavelmente, nas lives de terça e quinta é a hora de outros jogos, tá, e a gente vai ter de segunda, quarta e sexta sempre Warframe, e terça e quinta a gente brinca com outras coisas aí também, vamos lá ver o que nosso... Nosso Baro e o Baro, 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 que veio, vamos lá, tchoo, tá, cadê? tava sozinho para aqui vamos lá vamos lá fica azulzinho assim gente sendo renderizado né tem umas asas aqui tão precisando usar meu deus é fazer parte vamos lá vamos ver o que opa já vem os itens que temos aqui brasão brasão do boi lunar do boi 55 ducati é interessante bom ainda é supérfluo tá aí sim gente aí deixa o like é um dos prime mais interessantes do jogo prime contínuo está você usar assim quase todas muitas muita build muito bem então vale a pena tá 340 ducatis e mais 100 mil de crédito beleza é isso que é importantíssimo que você compre isso aqui beleza que temos aqui do rifle clash isso aqui gente o pessoal não usa muito tá nem eu uso aqui ó 32 então não gasto com isso aqui prime rifle ammo munitation converte coletáveis de munição em munições para armas primárias pistolas e escobertos de precisão tá eu não tenho né mas assim na conta baby eu vou ver se que eu passo tá mas se você tiver ducati porque são 400 ducati ou é bastante já tinha pena pegar aqui primeiro prime aqui esse aqui prime shotgun ammo munitation converte coletáveis de munição tá tá beleza então tudo que for munição e converte em munição escopeta pistola rifle tal para escopeta beleza e aqui converte para primeiras primárias tá é talvez a converte coletáveis de munição em munição em munições para armas primárias pistolas tal tá então beleza pega uma barma curva joga isso daqui é interessante temos aqui uma skin e esquimantes é uma skin né isso aqui é muito ducati 125 é bastante caramba aqui também a tigreus também skin né a tigreus olha skin pra quem não tem ducati bom aqui já temos a parte dos adornos né que é uma sei lá esse aqui passaria tá talvez com a frame que é mais interessante mas ó tem um brilho que estou usando aqui ó ela veio junto com a night wave tá vendo eu não vou tirar essa aqui né que é legalzinha para pôr isso aqui que vai ser um sei lá um pedaço lá tá velha tá que tem mais aqui aí a parte do peitoral também é um detalhezinho mas eu não vou comprar um tempo do cate né gastando mas a gente tem aqui do pé que eu mostrei para vocês aqui esquerda e direita nossa tem que comprar uma de cada uma bom aí sim gente olha lá blackson vandal tá maestria 12 tá não é mais que é para fazer maestria tá beleza 250 mil créditos e 435 ducatis tá mas se a 12 contou na conta baby não vou usar aqui temos aqui mais um zoinho um zoinho interessante mas está ele não sei contar o meu tá que temos aqui calda da sentinela vale a pena essa coisa aqui opa aí sim ó aí já aí já é um baletinho de cores gente ó para quem não tem ó não dá um da cara em 2020 ducati 120 mil créditos tá bom interessante isso aqui vale a pena esse vale a pena que temos aqui depois que isso aqui esboço a boca drive né tá não não gasta com isso aqui não isso aqui também que é a drive não vale a pena que temos aqui bom aqui é para chamar tá para chamar um zanuca atrai o não não é o grustrak trio né para fora do seu esconderijo você conseguir formar uma arma tá gente com isso aqui tá e aqui o inaros nosso velho inaros vai estar fazendo a jornada de inaros beleza então assim que a gente tem interessante aqui que eu acho que vale a pena pegar o que precisa pegar o prime continuidade beleza pegue isso aqui o resto pode passar aqui é isso que não agora o que precisa para enquanto você pega precisa pegar depois a gláxio mandal ou por esse aqui né também tem aqui ó a sugata é para poder pôr na arma tá é só um detalhezinho é ducati aqui aqui também assim andana quem precisar beleza e aqui também é o prisma beleza a prisma já é pra é já vale a pena gente tá bom então vou voltando aqui ó que é essencial pegar a prime continuidade né o mod tem que pegar isso aqui as duas armas beleza a gláxio vandal e também a veritux prisma e a paletinha de cores tá basicamente é isso gente o resto vai a gosto tá então brigadão é que deixou deixar o like no vídeo vamos dar um abraço ao pessoal também que ainda apoiai o canal né temos aqui ó lá ó o Fábio Romero Micael Mascimento Fábio DG Paulo Gomes André Costa Big João Bravo Gabriel Paiva Belquite Luiz Antônio e Palma DNS Lucas foi 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 longo né então vamos aproveitar aqui gente mandar aqui um apoio aqui do nosso querido amigo bem entendo falou gente é isso aí galerinha valeu bro valeu pra todo mundo tendo apoio no canal do Dan um abraço aí ó gente pra todo mundo da live tá e um salve aí pro Fábio Romero Micael Mascimento Fábio DG Paulo Gomes André Costa Big João Bravo Gabriel Paiva de Freitas Belquite Luiz Antônio de Palma e DNS e também nosso querido amigo do Quetas Lucas CS lá de Osasco gente agradecer todo mundo que ainda dando apoio o canal né que daí me apoiando também né porque assim é aqui que eu tiro os trocados né porque assim eu não tava fazendo nada né tava lá viajando pelo limbo sozinho aí o ligeirinho falou aí moleque quer ganhar uns troco falei opa é bom né ajuda o Dan lá então vamos lá que eu tenho que fazer é só ficar tomando conta live se alguém der dislike é tudo seu E aí vai se der dislike aí eu visito ele né Olha gente um abração pro todo mundo aí obrigadão e até mais tô com o barco Dan valeu E aí E aí E aí E aí E aí